Olá, queridos alunos da turma 502, como vocês estão? Eu espero que vocês estejam bem. Eu também estou aqui bem, graças a Deus, na quarentena, como vocês, aproveitando para ler, para assistir filmes, fazer assim, resolver algumas atividades da escola. E espero que vocês também estejam aproveitando de uma maneira bem agradável. Isso tudo vai passar e logo, logo estaremos juntos. Estou morrendo de saudade de vocês, tá bom? Vamos aproveitar esse tempinho para relembrar alguns assuntos que nós estudamos no módulo 1. Lá em português, nós vimos a classificação das palavras quanto à posição da sílaba tônica, vocês lembram? Quanto a essa posição, nós temos palavras oxítonas, paroxítonas e proparoxítonas. Vimos em matemática o valor posicional de cada algarismo. É unidade, dezena, centena, unidade de milhar, dezena de milhar e centena de milhar. Vimos também, história, os primeiros agrupamentos humanos. Lá em geografia, nós vimos os movimentos da terra, movimento de rotação e translação. Em ciência, nós estudamos a boa alimentação, o valor dos alimentos. E espero que vocês estejam se alimentando bem, tirando proveito disso. E nós vamos aproveitar esse momento em que nós estamos em casa para resolver algumas atividades que serão enviadas a vocês. E logo, logo, eu estarei com essas atividades de volta e faria a correção com muito carinho. Deixo aqui o meu abraço virtual, porque não podemos abraçar nem beijar, tá? E um carinho muito especial, tá bom? Fiquem com Deus, Deus abençoe.